Pensando em trocar os móveis, o Brick Ibirapuitan oferece para você produtos de qualidade, novos e usados, com um preço que cabe no seu bolso. Vá agora mesmo na nossa loja e compre o produto que você precisa para a sua casa. Brick Ibirapuitan, o lugar certo para você comprar. Uma mulher foi vítima de uma tentativa de estupro na noite do último sábado 30 de janeiro em Tapes. Segundo informações da Brigada Militar, o crime ocorreu por volta das sete e meia da noite, com uma mulher que estava pescando com seus familiares à beira da Lagoa dos Patos, na localidade da Camélia. A vítima relatou aos policiais que foi atacada por um homem portando uma faca, quando ficou sozinha no acampamento. Segundo o relato, o marido da vítima se afastou para encontrar outros familiares que chegavam ao local. Neste instante, o criminoso se aproximou agarrando a mulher por trás. Ele arrastou a vítima para o mato e cortou o macacão de pesca que ela usava. Eles entraram em luta corporal e o criminoso fugiu. A Brigada Militar fez buscas na região, mas não localizou o suspeito. A Polícia Civil investiga o caso. As únicas características do suspeito são um homem negro, alto, com barba. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri